Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, meme coins, das runes, dos bitcoins, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de terça-feira? O mercado acordou diferente hoje, bateu no meu alvo lá perto dos 57 mil, voltou a subir como um foguete, fez com que todas as criptomoedas subissem também como um foguete. Pra mim tá tudo em paz, vamos de alta então, se é isso que o mercado quer. A gente tem a DOG 0058 no momento desse vídeo, na Gate 5826, você tem ela com 581 milhões de dólares e 30 milhões de volume nas últimas 24 horas, ela tem 100 bilhões de tokens pra circular no mercado, está entrando fluxo comprador. Imagina quando listarem essa criptomoeda na Binance, deve explodir na alta mais uma vez. Então, ela tem um market cap que pode fazer com que você ganhe muito dinheiro, muito dinheiro, mas contudo, todavia, a gente não sabe qual criptomoeda de fato vai explodir na alta, qual vai subir mil por cento, qual vai acontecer essas altas históricas. O que eu recomendo a vocês é colocarem um pouquinho em cada cesta. A DOG faz parte dessa cesta recheada aí pra você ganhar muita, mas muita grana. Então, a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Eu sou o Romaro Criptomoedas. Se você gosta do meu mail de conteúdo, chega deixando o like, tornando-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando, pessoal, que eu não dou recomendação de compra ou de venda. Você tem uma meme coin, tá? Que foi buscar os alvos, essa aqui. Eu cravei o alvo, tá, pessoal? Falei pra vocês sobre esse alvo aqui. Acabou passando um pouquinho na queda do Bitcoin por causa da volatilidade. Mas aí eu falei pra vocês sobre essa região aqui na casa dos 50, tá? Depois ela ultrapassou, foi lá nos 48, devolveu tudo e já tá nos 58. Se ela for manter o fractal assim como foi da outra vez, quando ela teve uma reversão de semanal, um candle positivo, ela briga uma, duas semanas e volta a subir. Se ela fizesse a mesma coisa que ela fez aqui, ó, e aí a gente repetiria esse fractal daqui, ela entregou 100% do alvo de Fibonacci. Então a gente tá falando de quê? Se ela vier para uma próxima alta, ela entregaria 100% do alvo de Fibonacci. 100% do alvo de Fibonacci, sendo justo com vocês, ela cortaria um zero, viria nessa região dos 14. E ela faria fractais de livro pelo semanal, tá, pessoal? A gente tá falando de um fractal de topos e fundos ascendentes de livro. E a gente veria aí uma onda 1, 2, 3, 4, uma onda 5 aqui nessa região dos 1 centavo, 460. Olha que interessante tá formando aí os fractais da DOG, tá? Porém, a gente ainda não tem confirmação de reversão de alta. Até porque a confirmação ficou muito longe do semanal, ficou lá no 75. Então a gente tem que buscar o start no gráfico diário. No gráfico diário você já tem esse start. Porém, contudo, todavia, ele além de ter testado e devolvido tudo no dia de ontem, tá, junto com o Bitcoin, ele já tem um rompimento de máxima do dia anterior. Tem uma espécie de micro consolidação aqui na região dos 60, aqui, 61. Então o preço tem que ficar acima desse 61. E o ideal é que o preço fique acima dos 67, pra romper a média móvel de 20 e trabalhar acima dela. Se você puxa indicadores, deixa eu ver se carregou, os indicadores vórtex indo pro cruzamento de alta, estocástico subindo, RSI subindo, mas eles estão saindo já da sobrevenda, tá? MACD diminuindo o histograma pra cruzamento de alta e você tem as médias móveis aqui que já estão aperfeiçoando aí o trade. Se você coloca uma banda de Bollinger, a gente testou exatamente o fundo da banda de Bollinger, que a gente testou o topo, testou o fundo, ciclo completo de banda de Bollinger, pode ser também que a gente esteja vendo uma reversão reteste da média móvel de 20 períodos. Escutem bem o que o Raul Maru vai falar. Se o preço não conseguir romper essa média móvel de 20 períodos, a gente vai retestar esses 50. Essa média móvel de 20 períodos tem que ser rompida com muita força compradora e o preço ficar acima dela, tá? Então, se o mercado todo voltar a subir e Bitcoin reverter, todo mundo reverter, a gente vai explodir na alta, vai romper topo, vai cortar zero, vai fazer de tudo. Se o preço não romper essa média móvel de 20, a gente vai fazer outro fractal de baixa e aí você vai ver fractais dando continuidade, até porque ainda não tem reversão de alta confirmada, tá? A gente só reverteria pra alta se viesse pra rompimento de algum topo. Então, o ideal é que a criptomoeda deixasse o topo na 20, fizesse um pullback, rompesse esse topo, ficasse acima da 20, aí ficaria lindo, tá? A reversão total. Ou ela viesse e rompesse o 75, que é esse topinho aqui em cima, e aí ficava bom também. E aí é reversão de alta total também. Então, de olho na DOG, porque ela já começou pelo diário, vamos ver se ela pega o semanal, pega essas médias móveis de 8, explode na alta, corta um zero e vamos que vamos. Eu sou o Raul Maro Criptomoedas, se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Um abraço pra vocês, até a próxima e foi. Um abraço pra vocês, até a próxima e foi 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 a próxima.